Música Ah não, você desceu, vai, vai Quando ficar muito vermelho, tira Quando ficar muito vermelho Senão você vai descer Vai ganhar, você vai ganhar Não, é tudo nosso Tira, tira daí, tira daí Vai descer, aí Aqui, ó Ganhou o que? Meu ticket Quanto é o ticket? Precisa pegar o pacote É de que a gente quer ser Dois e cinquenta É Nossa Deixa eu dobrar, né